Se a classificação, eu saí pelo meio no primeiro toque por ali. O Nono deixou o chute no campo de pesança. O Nono deixou o chute no campo de pesança. Mas o Veranopes não se entrega e não desiste. Preze, ele mesmo coloca a bola lá pra dentro da área. Subiu, Samuel deu de soco a fa... Música... 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 Música...